Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original GD de Guinho Mandelão, toca brava no paredão Cheia de tatuagem e toda siliconada Cheito de princesa com a roupa de mandraka Ela gosta de dar uma sentada Gosta de jogar rapa, ela gosta de dar uma sentada Gosta de jogar rapa, ela gosta de dar uma sentada Gosta de jogar rapa O NJ tá hembi, vai rebolando e não para O dinheiro do baile vai rebolando e não para Chupa, lambe, lambe, chupa a joelha sassabada Vai tomar leite na boca, vai tomar barra na cara Chupa, lambe, lambe, chupa a joelha sassabada Vai tomar leite na boca, vai tomar barra na cara DJ de Guinho Mandelão, toca braba no paredão, ela gosta de dar uma sentada Gosta de jogar rapa, ela gosta de dar uma sentada Gosta de jogar rapa, ela gosta de dar uma sentada Gosta de jogar rapa, o NJM vai rebolando e não para O NJM do baile vai rebolando e não para Chupa, lambe, lambe, chupa, ajoelha só safada Vai tomar leite na boca, vai tomar barra na cara Vai tomar leite na boca, vai tomar barra na cara Vai tomar leite na boca, vai tomar barra na cara Chupa, lambe, lambe, chupa, ajoelha só safada Vai tomar leite na boca, vai tomar barra na cara